Essa aqui é a rua João Teodoro, aqui é o nosso direito do Shopping K, do Hotel Travel. Aqui estamos cruzando a rua Rodrigo dos Santos. Bem calmo, calmo o comércio aqui hoje. Aqui o Shopping VHT já tá aberto. Calmaria hoje, aqui estamos subindo a calçada do Shopping. Total, é isso aí, muita calmaria.